Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Assim na terra, como no céu, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, ó Senhor. Pertubai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal.